A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não gostei do mapa de uma passagem É igual ao outro que eu tenho A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora queimou a minha ofrenda Queimou Queimou Agora perdeu Agora é só enrolar Enrolar Aí ontem chegou nós Estavam todos ali a porta Para para te correr assim Vamos lá ver se vai dar Se desce o mapa é que era fixe Se desce o mapa é que era fixe É esta a Red Forest É esta a Red Forest Não é vermelho é a escura Aquela ofrenda que vocês puderam para pôr um mapa mais escuro E mais escuro ainda é Calvamente Oh Ricardo rapa isto olha para o meu Não se vê nada Eu não consigo ver nada gente quase Tá bem Aí olha eu pus roupa preta Não consigo ver Eu pus roupa preta não consigo ver-me É que tu disse que a tua roupa é preta Mas não tá único Não O casaco é preto O casaco é preto Não tinhas um vermelho Vermelho tipo preto Sim eu sei mas por fora é preto Ah Pensei que tinhas deixada mesmo Ai que sorte killer Ele tá a pôr armadilhas juntas Juntas aqui as paredes Não Eu vi killer esse Ah os geradores Eu vi Ele a pôr alguns Aqui oh Tensos nos armários vão me pisgar Não está Já te viu Oh Liga no troll Oh pô como é que vais morrer ou não Não Exato Olha só vos digo assim Que sorte que eu tive agora Vocês acharam que ele estava a pôr A armadilha junto aos Aos geradores eu Aproxima é-me de um gerador E estava a clicar sempre no rato E desarmei a coisa Porque eu não a conseguia ver Cuidado cuidado está bem Ok Ele vai acampar Ok Ele vai acampar Tá a perder Tchau 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 Não fug Não fug-se Não fug-se Não fug-se Não fug-se Já estavam no struggle, já estavam no struggle. Porquê é que puxaste de lá? Não puxei, é que é normal. Vamos cais dos ganchos. Se lopes lá avanças uma fase. Ah, liguei um jurador. Olha, liguei um jurador. Ah, pensei que ele pudesse... O gancho foi bem-cam por hoje. Ele não o largou. Ou o largou quando é outro tipo de metelha chatear boa. E aí depois veio atrás de mim. Eu não curto assim, mas pronto, eles é que já vão assim, pronto. E depois cago no jardim, o jardim ficou mesmo à frente dele. Foi mesmo atrás do que era. Pois foi, não. Isso é chunga porque não dá oportunidade, percebes? Isso é chunga. Boa. Ok. Olhem, eu tenho dificuldade em ver neste mapa. As pessoas me disseram. Consigo é fixe. Seis, mas alguém tem. O que é que está ali em cima? Não, não me. Ah. Não. Não, 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 não. Não, não... Não, não. é ricardo Cuidado não mais por essa janela que depois lá me atrago. Ele joga a morrer. Mas é mais fixe assim quando eles jogam melhores. É a pena de ser Mitra. Eu acho que faz uma trepa a minha frente. Devia dar a TV. Eu vou ligar a um jurador agora ou pode ser que ele saia. Esse killer é bem merdoso. Então... Está a jogar bem. Está a jogar bem a acampar. Então é assim. Joga um killer. Jogas de assassino a acampar. Então se jogas assim é assim muito apata. Não porque eu quero é... Ele quer ganhar um jogo. Exato. Quer ganhar um jogo a acampar. Exato. Quer ganhar um jogo a acampar. Oh Ricardo vou ligar. Eu jogo de assassino e ganho um jogo sem acampar. Relaxa ele saiu daí. Prontos porque ganhas mais pontos. Mas há quem não sabe a quem é mais pontos que estou acampando. Ele saiu daí ou não? Amém. Você não podeirá. Sempre queirá a acampar. Você podeirá a acampar. Não. 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 Você não podeirá a acampar. Não é um crime. Ele vai levar uma acampar. Não. Sim. Porquê? Como é que estás pendurado? Ele-o de... Está pesto O que é que te achas? Paca! Pega a sério Ele vai. Ele vai. Good skill Sandra. Claro. Claro. Se eu desaparecer o coração eu vim. Claro. Olha, o que é que vai lá? Vamos lá Sandra. Vamos lá Sandra. Vai cantar. Se eu tentar ajudar o Jardim eu vou eu. Este cidador está quase no lugar. Opa, se o killer não nos abre lá. Ele está cá. Ah, é sério. Não, não, não. 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 Consegues salvá-lo. Arriga-te. Está atrás de Sandra. Estás maluca, uma securação de bala e tu continuas se demora. Não mexas. 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 Está ali um gerador ali à frente. Quase oito. Ele agora bateu no gerador. Aquilo deve estar quase no lugar. Onde Sandra? Não é preciso. Eu auto-curvo. Eu preciso é fugir dele, tá? Pois. Isso aqui é o problema. Porque eu consigo-me curar sozinha, gente. A moção, eu não consigo fugir dele. Ele está aí para a vossa direção. Não mexa. Não mexa. Sim, liguei lá o gerador que eu comecei a ligar. Ele está aqui. Olha ele aqui. Não mexa. Ele pôs uma trapa à minha frente. Mas está aqui. Ele está aqui a passear. Sãoia, mas está aqui. Ele está aqui. Está aqui. Ele está aqui. Ele está indo para o gerador. mas ainda não saiu totalmente daqui que eu uso. Ah, ele está aí. É, eu estou a vê-lo. Oh pá, liguem o outro jogador, que se diz. Ah, liguem aquele jogador que está a botar na cama. É, ele não sai, ele não sai daqui. Aproveitem que ele não sai daqui, eu tenho pouco tempo. Que século, veja o Mitra. Ele não sai daqui, mas ele não sai daqui, não adianta. Eu vou ligar o outro jogador agora. Liga, liga. Ricardo, liga rápido. Porque eu vou mostrar e ele está atrás do outro. Faz mais membro dentro? Sim. Não chegas até ao mar. Eu gosto da tortila. Mas eu gosto. Ele dá a luta a este. Ele dá a luta a este. Ele dá a luta a este. Bem, acho que tem que dar o jogo. É, gente, não sei. A perfeição. Vai lá. Vanilla, vem aí. Pai que se larga aí tem-nos ao killer. Não se larga, eu gosto de ter o medkit todo. Ah ok. Mas para largar ali é o R. R? Clicas R e ela manda o baita para o chão. Cara, espere aí um bocadinho. Não ligue já que ele estava ali à frente. O Pilar também está quase a ligar. O Pilar está quase a ligar. É se ele não te vê. Descorte-te. Pronto, já está. Fujam, gente. Consigam. Cuidado com as trapos, Ricardo. Cuidado com as trapos. Ai, que impressão. O que é? Pode mover o killer atrás dele. Olha, o killer está atrás dele. Ricardo, vai à porta para cá. Estás aleijado. Estou aleijado. Abre a porra de porta, meu. Muito bom. A lanterna serve para... Para o cigarro, guys. Ou fuscá-lo. Ele apontou-lhe agora a lanterna e olhou para o lado. Obrigado, garota e olhou para você. Lá, caramba, vou pegar... Olha só. É o caso. É o caso que o globo pisou. É o caso que o globo pisou para cá. É o caso que está em cima. Não é o caso que está em cima da sua cabeça. Eu não estou amortizando ainda o que está em cima. Não estou com isso. Tem a boca.